O baterista Japinha está oficialmente fora da banda CPM22. Paulinha, conta pra gente o motivo que levou esse rompimento. Pois é, depois de 21 anos, o Japinha agora oficialmente está fora do CPM22. Eles colocaram um comunicado oficial ali no Instagram, dizendo, contando toda a história basicamente. É uma história que começou em junho, com o vazamento de uma conversa do Japinha com uma fã de 16 anos, né? Essa conversa vazou em junho, teve um vazamento de muitos artistas ali que estabeleciam conversas com adolescentes, com conteúdo pra muitos impróprio. Então daí a banda escreveu assim, ó, depois de sermos surpreendidos com o teor das questões relacionadas ao nosso baterista Ricardo Japinha, tentamos entender realmente o que significava tudo isso e chegamos à conclusão que esse tipo de conduta não condiz com o que acreditamos e com o que a banda defende. Pois é, na época, quando aconteceu aí esse expose, né, que chamam na internet do Japinha, também teve uma outra coisa que rolou, que foi o afastamento de uma outra pessoa que saiu da banda. E aí isso também colocou o quê? Mais lenha na fogueira, né? O Fernando Sanches deixou o CPM, não falou do motivo, mas muita gente talvez ficou ali imaginando se ele não teria ficado incomodado com essas informações que surgiram do Japinha. Até peguei um print do expose aqui, mostrando a conversa dele com a menina, é uma adolescente, enfim, eles estão ali numa conversa, ele não sabe direito quantos anos ela tem, aí ela diz que ela tem 16 anos, e aí ele pergunta se ela já namorou muito tempo, se ela já fez amor. Daí ela diz que é virgem, e ele responde, que linda, assim me apaixono. Bom, esse foi o expose do Japinha, depois então desse afastamento, agora, refletindo, a banda que tem como líder o Badawi, resolveu por, de fato, consumar aí essa separação e tirar o Japinha da bunda. Muito bem. Adrila e Jorge, é justa essa saída do Japinha ou não da bunda? Não, não é. Veja bem, uma garota de 16 anos, você pode achar inadequado, impróprio, ridículo, constrangedor, um homem de mais de 30, ou de qualquer idade, flertar com uma garota de 16 anos. Mas uma garota de 16 anos, ela já pode, ela pode dirigir, ela pode votar, eventualmente, ela já tem consciência e já é dona do próprio corpo. A lei é muito clara. Depois dos 14, você pode ter relações afetivas, sexuais consentidas. Eventualmente, o que o Japinha fez, ele não é considerado nenhum crime. Pode ser inadequado, pode ser ridículo, pode ser patético. O que eu acho que existe é um novo puritanismo em voga, que é o seguinte, você cria uma sexualização precoce nos adolescentes, nos jovens. Está aí a Anitta, menina de 12, 11, 10 anos, rebolam, se sexualizam precocemente. Existe uma coisa ostensivamente sexual na mídia, na internet, e assim, escancarada para todo mundo ver. E existe, em contrapartida, uma certa castração do desejo, que confunde, por exemplo, esse rapaz, que pode ter sido inadequado, ou meio vulgar, mas não foi criminoso, com um cara que eventualmente abusa de uma criança de 10 anos. São duas coisas diferentes. Só que, assim, nas redes sociais e nos meios sociais de uma forma, quando você perde o senso da proporção, você pode criticar, esse é que é o problema da falta de senso da proporção, criticar e massacrar com a mesma gravidade, com o mesmo teor, uma pessoa, sei lá, que flerta com uma menina de 16 anos, o que é lícito, por lei, como uma pessoa que abusa de uma menina de 11, 12 ou 13 anos, como foi o caso do senhor Caetano Veloso nos anos 80, quando teve sexo com a sua hoje esposa, Paula Lavigne. E aí você cria alguns eleitos, como o Caetano, que são excluídos de qualquer tipo de imputação ou de questionamento em relação ao seu abuso nos anos 80, e cria outros massacrados, de acordo com a orientação ideológica que a pessoa possa ter. Não é o caso do Japinha, o Japinha simplesmente flertou de maneira talvez imprópria, inadequada, ou tola com uma menina de 16 anos. Mas ele não cometeu nenhum tipo de crime ou nenhum tipo de abuso e não merece ser massacrado ou demitido por essa razão. Muito bem, Vini, deixa eu te ouvir um pouco sobre esse caso. Eu vou na mesma linha, acho que do Adriles, e eu achei até o comunicado do CPM 22 bastante incisivo, bastante forte, as palavras que eles utilizam ali para justificar esse afastamento do Japinha, o que me faz até duvidar um pouco, questionar, na verdade, se eles não tenham aí descoberto algo além dessas mensagens, algo além dessas postagens. Eu concordo com o Adriles, houve ali uma inadequação, inadequação da forma que ele falou com a menina, pode ter sido invasivo demais, ainda mais naquele momento que ela fala que é virgem, ele fala, como é que é a conversa, Paulinha? Ela fala que é virgem, agora eu vou apaixonar. Ele fala, agora que eu vou apaixonar, então acho que... É constrangedor. É constrangedor, é constrangedor, mas não é um crime, eu concordo com ele, não é um crime, é uma menina de 16 anos, não é uma menina de 12, 13 anos. Ela é dona do próprio corpo. Gente, rapidinho, mas ele não está sendo condenado por um crime. Ah, mas ele pode ser massacrado. Não, mas afastar o tribunal da internet é muito cruel, Paulinha. Acho que o que o Vini falou talvez seja, né, num momento em que junta-se uma banda, vamos conversar sobre uma coisa que aconteceu aqui. Ah, mas é um ostracismo, Enfim, eu não sei do que eles sabem, o que eles avaliaram, se foi sossamentário, se tem um desgaste natural, se tem outros ingredientes aí. Sabe o que ele é? Eu acho que vai ter outros ingredientes. Eu acho que vai ter outros ingredientes. Se ele tiver ficado com ela, também não é crime. E entre eles, por não sei que razão de reflexão que eles tiveram entre eles, eles chegaram à conclusão que não seria legal permanecer com o cara. Olha, uma Paulinha. Olha, uma Paulinha. Às vezes o cara também já tinha outras coisas, nada a ver com isso. Tudo bem, tudo bem. Isso. Os caras estão 21 anos juntos. É, tem um desgaste acumulado. É, tudo bem. Os caras estão 21 anos juntos, uma banda acumulada. Mas a questão é... Peraí, Adri, só vamos ouvir o Joel e em seguida eu passo pra você. Vai lá, Joel. Eles podem ter, como a Paulinha disse, refletido, sentado, decidido, ou eles podem, por puro medo de patrulha das redes sociais, ter tomado uma decisão que jogou o colega deles na fogueira imediatamente com uma reação automática a essas acusações. Veja, foi bem inadequada, bem estranha, inclusive, a abordagem do Japinha com a menina, mas não foi crime. É uma coisa comum do dia a dia. Muita gente, infelizmente, aborda dessa maneira. Ele, a menina não queria, ele continuou insistindo um pouco, mas também não é que ele foi super impassivo, nem nada, ameaçou, nem nada disso, deixou quieto também. E o outro, tem um detalhe que ninguém tá trazendo. Essa conversa aconteceu em 2012. Fazem um ano que essa conversa aconteceu. Os caras estão na mesma banda durante décadas. Isso aqui é sistemático. Adrílis, isso aí tá com cara, tá com cara, ele tira o... É isso, desculpa esfarrapada. Acharam o motivo. Tá com essa cara. Mas o problema, a questão certa... Vamos ser ingênuos, deixa eu passar uma pergunta, Adrílis, só finalizando. Vocês vão me dizer que nenhum outro membro do CPM 22, que foi uma banda de muito sucesso, ainda é. É isso. Exatamente isso. Ficou com menor de idade, vocês querem que eu acredite nisso? É isso, é isso. Gente, é isso que eu tô falando de puritanismo. Nos anos 60, os Rolling Stones, os Beatles, outras bandas, era cercado de grupos, adolescentes, meninas de 16, 17 anos, e ninguém dava bola pra isso. Hoje que a gente tem esse puritanismo sexual que mistura, né, as coisas assim, e mistura de uma forma muito complicada. Essa mistura complicada é que eu acho complicada, Paulinho. Não é a questão da banda ter tirado ele. É ele estar numa matéria dizendo, fulano se envolveu com uma menor, cantou uma menor, foi invasivo com uma menor. Até a pessoa lê a matéria, já tem claro na cabeça, já fez um desigamento. Mas quem produziu a matéria foram os ex-colegas dele da banda. Pois é, é isso que eu tô falando. Porque essa atitude é que produz a matéria. Aí, o cara que lê aquilo fala, o que que é? Fulano é um pedófilo que abusa de menores e foi expulso da banda porque é um pedófilo. E aí, o tribunal de linchamento e cancelamento das redes sociais, a gente já discutiu aqui e sabe como é. Não adianta, prescinde do fator de julgamento incisivo em si. Ou seja, o julgamento das redes sociais é terrível e pode destruir a vida de uma pessoa que, como no caso desse rapaz, não fez nada de terrível, apenas teve uma atitude inadequada ou constrangedora. pra gente fechar esse assunto, vai lá. Não, eu acho que é isso. Vocês mesmos julgam inadequado. O que a gente faz no privado, às vezes, a gente não imagina que vai ser exposto, né? É isso que é esse tal do expose. É uma mensagem que ele trocou com uma menina de 16 anos que ele imaginou que nunca seria mostrada pra ninguém. E foi. Né? Foi mostrada. Pois é, Paula. E as pessoas julgam. O que a gente faz? O que vocês estão fazendo aqui também? Estão julgando. O problema é julgar de maneira inadequada também, né? Agora, depois disso, existem consequências, né? Ele não foi preso. Ele não foi. Ele não foi. Não tá sendo preso. Mas ele pode ser linchado. O que aconteceu foi que a banda, em reunião, ou por pressão, como o Joel colocou, com certeza, pode ter havido isso. Não, não dá muita pressão. Ou por desgaste puro. Ou por... Não sei se algum deles é pai de uma menina que hoje tem 16 anos e se sentiu muito ofendido. Eu não sei. Mas por algum motivo, conversando ali, eles não quiseram mais ter a presença do cara na banda. É isso. Agora, o que as pessoas fazem no privado, a gente já sabe hoje em dia. Cuidado. Cinco segundos. Cinco segundos. Porque às vezes é exposto. E quando é exposto, tem que responder. Pois é, Paulinha. Mas eu vou fazer uma pergunta pra todo mundo aqui. Quem nunca foi inadequado numa conversa privada? Se todo mundo foi exposto na sua intimidade e todo mundo foi perseguido e massacrado por isso, acaba completamente a natureza humana, gente. Então a gente tem que dar a devida proporção às coisas. O rapaz foi inadequado. Ele não foi criminoso e não merece ser linchado ou despedido da banda por causa disso, por causa dessa conversa. Ninguém tá falando aqui que ele é um criminoso. É, mas esse é o perigo. Joel, pra fechar cinco segundos também. É das redes sociais. Chega, Adri, já falou já. Joel, vai. Pra mim, o que aconteceu nesse caso, dado as informações que a gente tem, se tiver mais coisa, pode mudar. Mas dado o que a gente sabe, o que aconteceu nesse caso é o sujeito, por uma conversa privada de 2012, todos nós temos milhões de conversas privadas, foi traído e abandonado por aqueles que deveriam estar do lado dele antes de todos, que são os companheiros de banda que imaginavam que fossem amigos, né? Muito bem. Parece que na hora H... Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, gente, vamos fazer um negócio público aqui ao vivo pro Japinha, se o Japinha estiver nos assistindo, quiser vir aqui no Morning Show, ser entrevistado com a gente, né, Vini? Com certeza. aqui o convite registrado, porque eu acho que... É, pra dar voz a ele, né? Eu acho que é um puta de um cara bacana, eu sou baterista, sou baita fã dele, eu acho que o mínimo é a gente ouvir todos os lados também, né? Então fica aqui o registro, Japinha, se você estiver ouvindo, ou produção, vamos entrar em contato com o Japinha pra trazê-lo aqui no Morning.